Tirar esse país, sabe, dessa situação, é uma revolução cultural que vai depender de toda a sociedade brasileira. Tudo isso que foi anunciado aqui, Camilo, para que a gente possa ter sucesso, é preciso que a gente leve em conta que a imprensa é importante, que a fiscalização é importante, que o comportamento do governo estadual é importante, que o comportamento do prefeito é importante, mas, sobretudo, nós temos dois fatores que são decisivos. Primeiro, a qualidade do tratamento que a gente vai dar aos educadores brasileiros que vão estar com os alunos dentro da sala de aula. Porque se o professor não estiver sendo tratado com decente e com respeito, se ele não estiver ganhando o suficiente para cuidar da sua família em casa, a tendência é ele não estar trabalhando animado. A segunda coisa é a comunidade local. Tentar convencer o pai e a mãe de que ele tem que saber como é a coisa dentro da escola. Como é que o professor está dando aula para o seu filho? Se o seu filho sai aprendendo a lição a cada aula, se o seu filho vai se preparar para a prova a cada mês, ou quando fizer a prova? Como é que é o banheiro da escola? Como é que é a área de lazer da escola? Ou seja, o pai e a mãe precisam ser parceiro para que a gente possa fazer, dar certo um programa desse. Nós não temos o direito, nós não temos o direito de deixar para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, Esse país ainda está pegando do ponto de vista da educação.